Antes de tudo deixa o gostei e se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificações. Agora vamos para as notícias. Nesta sexta-feira os policiais civis da DHC, realizou a prisão de um integrante da milícia comandada pelo Orlando Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi surpreendido pelos agentes da DHC dentro de uma barbearia em Curicica, após uma investigação realizada pela Draco. Foi encontrado com ele em um veículo Corolla com a situação de roubado, e dentro do carro, um fardamento escrito polícia, mas ele não faz parte da polícia. O Ministério Público denunciou ele e mais 20 pessoas por cobrar em taxas na região da Praça Seca e Tão. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.